Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Amigos, aqui no Modo Online, na categoria Sportline, a gente tá com um novo carro aqui. Semana passada foi a McLaren Sabre e até a semana que vem, quarta-feira, o carro do Modo Online, que todo mundo só pode correr com esse carro no Modo Online, na categoria Sportline. É o Aston Martin Valkyrie, tá? Que eu coloquei um design aqui no carro, tá? Com uns detalhes roxos meio estranhos. E, cara, a parte de configuração desse carro é bem simples, eu só coloquei transmissão e diferencial, pneu de corrida e largura do pneu dianteiro e traseiro no máximo. E aqui é a configuração de tunagem que eu fiz nesse carro, tá? Outras peças pra ele eu não testei ainda porque eu comecei ontem, né? Mexer com esse carro, mas essa configuração aqui já garantiu algumas corridas, algumas vitórias, tá? Se você quiser copiar aí, só dá uma olhada depois pra você entrar nessa categoria que tá bem divertida. Manos, entramos aqui no Modo Online, no circuito de Asmarina, com esse carro aqui que praticamente é um carro de Fórmula 1, mano. É muito louco dirigir esse carro. Todas as curvas ao redor do hotel em Asmarina tem quase 90 graus. Seja consistente nas zonas de frenagem pra virar cedo e passar na zebra vermelha e branca. Beleza, manos? Como sempre, antes de começar a corrida, a gente tem que preparar o carro pra fazer o Qualify. Beleza, mano? Essa aqui é a volta de classificação, né? Pra gente determinar a posição que a gente vai largar aí na corrida, né? Então tem que dar aqui três voltas. Coloca o combustível apenas pra três voltas. Mas dependendo do nível de desgaste do pneu do carro, é melhor você colocar combustível apenas pra duas voltas. Porque aí o carro vai ficar mais leve, vai ficar mais rápido e você tem a chance de dar duas voltas. Porque esse carro aqui, dependendo da pista, ele não consegue dar três voltas, tá? Ele gasta muito o pneu. Mas é um carro muito bom quando tá com pneu médio, tá? Essa categoria aqui tá muito interessante. No começo, tá? Quando você pega esse carro aqui, vai ser um pouco estranho. Essa categoria aqui vai durar até quarta-feira, depois vai entrar outro carro, tá? Toda quarta-feira entra um carro apenas na categoria Sport Lite. Você pode upar ele, colocar a peça, fazer o que você quiser. A vantagem é que todo mundo corre com o mesmo carro. Todo mundo faz a configuração de tunagem. E eu mostro pra você as peças que eu utilizo no carro, a configuração de tunagem. Por enquanto, eu não testei outras opções de motorização. Eu vi que tem muitos jogadores aí que tá testando outros motores. Esse carro aqui, de início, no começo, ele é bem difícil de controlar. Principalmente porque não tem diferencial de corrida nesse carro. Apesar que a troca de marcha é bem rápida e como ele não tem um diferencial, a configuração original do diferencial desse carro, ele desacelera muito rápido. Ou seja, quando você tira o dedo do acelerador, o carro joga a traseira na hora. Porque a desaceleração dele é muito rápida. É tipo um carro de Fórmula 1 mesmo, mano. Esse carro é praticamente um carro de Fórmula 1. Muito bem. Atualmente, P1 após a classificação. Vamos lá, mano, correr nessa corrida aqui com esse carro que é praticamente um carro de Fórmula 1, mano. Ele acelera demais, vira demais. Ele tá na classe X 999, que é a classe máxima aqui do Forza Motorsport. Eu esperava uma classe P, tá? Ele tá na classe X, que é uma classe muito alta. Eu acho que o pessoal exagerou um pouco na classe desse carro, né? Porque, mano, eu não sei se ele é um carro assim a nível de carro de Fórmula 1, né? Porque só os carros de nível alto mesmo que podem ficar nessa classe. Uma pena, porque ele tá na classe X e se a gente trocar a motorização desse carro, no máximo que a gente consegue colocar ele na classe P. E eu não sei se na classe P, que é abaixo da classe X, esse carro seria um carro muito competitivo. Eu tava na expectativa de colocar ele na classe R. Aí sim ia ser muito bom. Na minha opinião, esse carro tá na classe muito alta. Talvez pode ser um bug, porque principalmente, se você olhar o combustível desse carro, mesmo colocando a 0,5% de combustível, ele ainda consegue dar mais de 200 voltas dependendo da pista, tá? Que é uma coisa que eu acho que isso deve ser bug ou é porque ele é um híbrido, né? Se essa questão do combustível for um bug, eu acredito que é um bug isso aí, a classe desse carro deve ser ajustada, porque eu acredito que é um exagero colocar esse carro na classe X, mano. Apesar que ele tem um desempenho absurdo, né? No circuito de Spa, um jogador que tava no nível muito alto com esse carro, eu já tava no começo, ele conseguiu virar com esse carro aqui 2 minutos, tá? E aquela McLaren MP4 do Senna, ela consegue virar na casa de 1,50. Então se colocar esse carro aqui na mão de um jogador experiente, ele deve virar na casa de 1,58, 59 ali naquela pista. Levando em consideração isso, talvez esse carro realmente mereça estar na classe X, mas X999, eu achei um pouquinho exagero, hein? Esse Aston Martin Valkyrie, ele foi desenvolvido em parceria com a equipe Red Bull. Talvez seja por isso que esse carro tem um desempenho de praticamente um carro de Fórmula 1. Então essa parceria da Aston Martin e da Red Bull só podia resultar em um hipercarro de alto desempenho. Eu achei que ele ia vir numa classe R ou uma classe P um pouco mais baixa que nem a Ferrari FXK, porque no Forza Horizon esse carro tá numa classe até baixa. Mas o nível de aderência desse carro no Forza Horizon é bem baixa comparado com o que ele tem aqui no Forza Motorsport. É por isso que eu acredito que o novo Forza Horizon vai ser muito bom pra andar com os carros de tração traseira, porque esse Forza Motorsport aqui, o pessoal fala que é tipo o Gran Turismo 7. Qualquer carro que você pegar aqui faz curva, mano. Se você comparar com os carros do Forza Motorsport 7, na categoria Stock sem configuração de tunagem, os carros antigos lá praticamente eram difíceis demais de controlar. Quando o Forza Horizon 6, que eu acredito que vai ser lançado lá pro final do ano de 2025, ou no começo do ano, ou até no final do ano de 2026, ele for lançado com a base desse novo Forza Motorsport, os carros vão ser ótimos de controlar. A gente vai ter várias opções de troca de motor, porque esse Forza Motorsport aqui, só pra você ter uma ideia, eu consegui colocar um Nissan GT-R na classe B, que é uma coisa que você só podia fazer lá no Forza Motorsport 5. Ou seja, os carros aqui estão com várias opções de troca de motor. Isso é muito bom, porque dá pra gente reaproveitar uns carros que talvez não são interessantes nas classes que eles estão. Você joga um Nissan GT-R na classe B, aí depois você coloca uma redução de peso, coloca um pneu slick de corrida e coloca ele na classe A ou S, com um desempenho muito bom. Esse bug que a gente tá tendo aí no combustível, talvez pode ser porque esse Aston Martin Valkyrie é um carro híbrido. Esse carro, ele apresenta o motor V12 aspirado naturalmente, tá? Juntamente com o motor elétrico, formando assim um sistema propulsor híbrido. Então, talvez os desenvolvedores não chegaram a calcular isso, apesar que a gente tem outros modelos híbridos aqui no jogo, que eu não presenciei esse bug. Depois que eu fiz o primeiro vídeo do Aston Martin Valkyrie lá no Forza Horizon 5, fazendo uma análise dele, o pessoal comentou que o principal desenvolvedor desse carro aqui, o projetista, foi o Adrian Newey, que teve um papel fundamental no desenvolvimento desse hipercarro. Talvez seja por isso que o pessoal jogou ele aqui na classe X, né? Que é a classe mais alta aqui do Forza Motor Esporte. Será que o nome do Adrian Newey teve alguma influência na decisão da classe desse carro? Eu acredito que não, porque o carro realmente tem um desempenho absurdo. Pra quem não sabe, o Adrian Newey, eu acredito que assim pronuncia o nome dele, desempenhou um papel crucial na equipe Red Bull Racing da Fórmula 1. Ele é considerado o diretor técnico da equipe, E a influência dele hoje vai além dos designers dos carros. Ele também tem influência no desenvolvimento até da equipe. Ele é renomado pela sua maestria na aerodinâmica e design dos carros de Fórmula 1. E muitos acreditam que os resultados que a Red Bull tá tendo aí, juntamente com o Max Verstappen, que a gente não pode tirar ele, né? Mas um grande piloto tem que tá num bom carro também. Esses resultados que a Red Bull tá tendo, muitos jogam em cima do Adrian Newey. Muitos da equipe reconhecem ele como uma peça fundamental na construção dos carros de corrida. Sem contar também que ele tem uma longa história aí na Fórmula 1. Mano, o som desse carro é muito top, né, velho? Você tem que baixar um pouquinho o volume do seu headset aí, porque senão você fica surdo, porque estrala mesmo. Dá vontade de ficar acelerando o tempo todo, só que na saída da curva tem que pegar leve, tá? Como esse carro é em baixa velocidade, ele não tem muita pressão e dinâmica exercendo nele, o pneu não consegue segurar, então você tem que ser bem gradual na aceleração, depois você chama tudo e pode ir embora. É um carro que no começo ele tem uma aderência bacana, mas é bem arisco, principalmente por causa do diferencial original dele que já vem travado, mas só de você colocar um diferencial de corrida já resolve tudo. Mas pelo menos no nível 21, esse carro aqui já dá pra você colocar todas as peças necessárias. Ele tem esse bug no combustível que eu acredito que vai ser corrigido no próximo update, que deve chegar aí no mês que vem, tá? Por enquanto os desenvolvedores ainda estão de férias, com o jogo com essa quantidade de problemas que a gente tá tendo. Mas pelo menos eu tô conseguindo jogar esse jogo tranquilo, tá? Mas uma pena que tem muitos jogadores aí que simplesmente não conseguem nem abrir o jogo. Amigos, então é isso. Se você é novo no canal, aproveita. Eu vou deixar fixado nos comentários uma lista de dicas pra você, tá? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho